Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Brunetta, conselheira do CNMP e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Você está no Integridade em Foco, o podcast que coloca a defesa da probidade em seu devido lugar, como um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. Este é o quinto episódio do Integridade em Foco e ele faz parte de uma série de três episódios que falará sobre o papel do Tribunal de Contas da União na defesa da probidade, no enfrentamento e na prevenção à corrupção. No episódio passado, nós conversamos com o ministro Bruno Dantas, presidente do TCU. Agora, neste episódio, estamos recebendo a doutora Manuela de Andrade Faria, que é a auditora-chefe adjunta do TCU, responsável pelo Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC. Seja muito bem-vinda, doutora Manuela. Obrigada, doutora Cíntia. É um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar sobre integridade. Na verdade, esse prazer, essa satisfação, eu senti quando o doutor João, né, entrou em contato conosco, né, que eu vi que daquela união, é, é, traríamos muitos frutos, né. Foi amor à primeira vista, doutor João. No bom sentido. Bem, estamos aqui, como já foi dito, também com o promotor de justiça, João Santa Terra, que é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo e é meu membro auxiliar e fica à frente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Muito obrigada por vir, doutor João. Obrigado, doutora Cíntia. Na verdade, tenho que agradecer duplamente, não só pela participação no podcast, como também por ter me confiado a função de trabalharmos juntos nesse projeto, que é um projeto que já estamos vendo êxito, conforme a própria doutora Manuela já revelou aqui, né, o nosso namoro se iniciou no começo da sua gestão, com relação, sempre voltado para a defesa da probidade administrativa. Verdade. Sabe, doutora Manuela, a gente, eu pensando aqui, vendo o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que vou pedir para que explique, mas é bem interessante que a perspectiva que a gente tem trabalhado na Comissão de Defesa da Probidade Administrativa está sendo a perspectiva de prevenção. Tanto que, recentemente, há umas duas sessões atrás, nós apresentamos duas propostas de resolução voltadas a programas de integridade. Que programas de integridade? É muito questão de prevenção mesmo. Sim. Que foi uma resolução voltada a programas de integridade dentro dos municípios, né, que seriam incentivados por membros do Ministério Público, e um outro programa de integridade voltado ao próprio Ministério Público, olhar interno. Mas nessa perspectiva de prevenção. Tanto que a gente cita, nas duas resoluções, o PNPC. E essa vai ser a minha primeira pergunta. O que que é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção? O PNPC, na verdade, ele não é um programa que veio do TCU somente, né? O TCU foi o grande patrocinador do PNPC. Mas ele nasceu, ele foi idealizado por volta de 2021, né? Junto com um projeto na ENCLA, né? E a gente... Desculpe, vou interromper, porque aqui no podcast a gente sempre tenta dizer o que que quer dizer cada sigla. A estratégia nacional... Quando eu cheguei aqui no CNMP, eu não conhecia nenhuma sigla. Então, agora eu estou nesse processo pedagógico. Perdão. Então, a ENCLA é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. E é na rede de controle. Então, em parcerias nos estados. A gente idealizou esse programa. É um programa que é imenso, porque ele é nacional, de âmbito nacional. Então, ele envolve todas as organizações públicas brasileiras. Nós cadastramos, nós temos cadastradas 14.900 organizações públicas e participantes do programa, hoje em dia, 8.900 organizações públicas. Então, para a gente ter ideia, você tem desde municípios. E aí, quando eu falo municípios, é tanto a prefeitura como o parlamento, né? Então, tem desde uma Petrobras, né? Enfim, estados. Então, é um programa muito abrangente. E esse programa, ele funciona através de uma plataforma que se chama o E-Prevenção. É uma plataforma digital em que os participantes têm um login e uma senha. E o primeiro passo é fazer uma autoavaliação. É uma autoavaliação em que ele responde, ele verifica se ele tem implementadas práticas de integridade, né? E que práticas são essas, né? São práticas em que a gente se inspirou em referenciais internacionais e no referencial de combate à corrupção do próprio Tribunal de Contas da União, para elencar 33 práticas. Elas estão subdivididas em mecanismos, né? Que é prevenção, investigação, detecção, correção, monitoramento. E a ideia é, como o ministro Bruno falou no episódio anterior, é fortalecer as instituições públicas do ponto de vista estrutural. Então, por exemplo, uma boa prática seria a adoção de um código de ética. Outra boa prática seria a conscientização do que é integridade, do que é ética, né? O que é que se espera dos servidores, dos gestores em relação a isso? Qual o nosso código de conduta? Porque esse é o primeiro passo para se falar em integridade. Inclusive um lotário, né? O que é integridade. Então, assim, o referencial básico do TC é baseado, eu acredito, assim, vou estar, na verdade, todos os que estão me assistindo provavelmente sabem disso, né? Mas na teoria do triângulo da fraude, né? O que é que leva a alguém cometer fraude ou um ato de corrupção, né? E aí ele foi desenvolvido, essa teoria foi desenvolvida em 1953, né? Por um americano, Donald Press, bem na linha do que o ministro falou também, né? Why we lie? Why we commit fraud? Why we commit corruption? Então, ele fala que são necessárias três dimensões, né? A pressão, a racionalização e a oportunidade. E essa oportunidade é de que a gente tenta trabalhar, né? Tirar um pouco dessa oportunidade, estruturando as organizações para que elas não existam, né? Ou existam muito poucas oportunidades. E eu, conforme a gente fala de integridade, também me passa pela mente alguns objetivos que são almejados. Por exemplo, eficiência, a outorga do serviço público, profissionalismo, busca pelo profissionalismo, transparência também. Tudo isso tem a ver, obviamente, com a atuação do TCU. E quando, na verdade, viu, doutora Cintia, nós começamos a conversar, a doutora Manuela, ela nos procurou para verificar uma situação que havia, né? De um projeto aqui da comissão, antes da sua gestão, à frente da comissão em defesa da probidade administrativa. Temos que falar o nome, né? Não pode falar PDPA, temos que falar o nome completo. E daí se desenvolveu realmente esse namoro, sempre pensando que os ideais que estavam sendo trazidos pelo TCU eram os mesmos ideais que nós compartilhamos quando, na verdade, nos conhecemos. E pensamos uma atuação da comissão voltada à prevenção também. E o que isso não significa nunca descurar do enfrentamento. Acho que há uma falsa percepção de que, você olhando só para a prevenção, você acaba deixando de lado o enfrentamento. Mas não é. Então, eu queria, Manuela, se pudesse comentar um pouquinho exatamente a respeito desses objetivos que são almejados pelo PNPC, com a implantação do PNPC, que levou, inclusive, a nós pensarmos em unir forças. Exatamente. Ministério Público, Tribunal de Contas da União, e aqui acrescento outro órgão de controle, CGU também. Pudesse falar um pouquinho dos objetivos? Perfeito. Quando o TCU idealizou isso junto com a rede de controle, foi exatamente com essa filosofia. Vamos unir forças. Unir forças com o gestor. O gestor, ele vai fazer essa autoavaliação e ele vai traçar um plano de ação para melhorar a sua estrutura. E com essa filosofia também, a gente procurou o Ministério Público, a gente está procurando o Ministério da Gestão e Inovação, que trata de um modelo de governança para incorporar também o PNPC. Então, a ideia é exatamente, vamos pensar o que podemos fazer antes de um ato desses ocorrer. Como o ministro Bruno exemplificou, é muito mais difícil depois que o doente morreu ou que o doente está... Recuperar é muito mais difícil. Então, o objetivo do PNPC é unir forças com o gestor, é capacitar o gestor, é conectar o gestor, ou porque nessa plataforma, não é prevenção, os gestores vão trocando modelos. Então, por exemplo, eu tenho uma prefeitura que tem poucos servidores, é a realidade da maioria das prefeituras no Brasil. E como é que eu vou idealizar um código de ética? Se eu tenho uma prefeitura do lado que já fez, eu vou simplesmente adaptar o meu. Então, isso acelera um processo. Você usa, na verdade, potencializa o seu efeito, porque você está trabalhando em conjunto, trocando boas práticas. E a plataforma faz essa conexão entre quem é participante. E constantemente a gente está capacitando também esses gestores, fazendo reuniões. Ah, eu estou com a dificuldade de fazer um levantamento das minhas áreas de risco. Quais são as maiores áreas de risco aqui? E a gente ajuda a fazer isso. Então, é um trabalho que é muito estimulante, eu vou dizer. Porque eu, particularmente, prefiro trabalhar desse jeito, né? Com uma agenda positiva, assim, de união para atingirmos determinados objetivos. Com certeza. Essa ideia, inclusive, dos modelos, foi uma ideia que a gente pegou para a proposta de resolução, né? Na proposta de resolução que eu falei, que é voltada para os municípios, veio, a gente colocou como anexo um modelo de decreto para a instituição de um programa de integridade. Mas, assim, uma pergunta de quem, eu realmente não sei, né? Eu ia dizer de quem não sabe, literalmente. O Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, ele implica necessariamente que a instituição ingresse no e-prevenção, utilize o e-prevenção? Por isso, por que eu pergunto isso? Porque, como foi dito, os municípios são muito diferentes, né? Ou o PNPC, ele vai além do e-prevenção? Só para que... É, o grande instrumento do programa é o e-prevenção. Ele teria que, realmente, para participar do programa, entrar na plataforma, por meio de um login, uma senha que a gente fornece. Existe um questionário em que ele começa a fazer um diagnóstico, né? Respondendo se ele tem ou não aquela prática. Depois que ele fecha esse questionário, o próprio programa calcula o nível de suscetibilidade à fraude e corrupção daquela organização. Ele pode imprimir aquilo dali. Então, por exemplo, os níveis são classificados em muito alto, alto, médio e aceitável. Então, ele vai ver onde ele está. E, com base nessa primeira avaliação, ele tem um marco zero. Tá bom, eu estou aqui. E aí, eu acho que é muito importante que o gestor, ele não se sinta envergonhado de estar numa situação. Pelo menos, ele está analisando. É como a gente tem que, primeiro, reconhecer qual o nosso estado. Um autoconhecimento aí, né? Exatamente, temos que nos conhecer. Então, isso é o diagnóstico. E ele é que tem acesso a isso daí. Não vai estar exposto. Então, ele vai reconhecer e vai traçar um plano de ação para que ele melhore. E o interessante também do PNPC é que ele mostra como eu estou melhorando. Então, tem coisa melhor do que isso do que eu chegar no final do ano e dizer assim, nossa, eu consegui isso. O programa está me mostrando. Olha aqui. O programa mostrou que eu saí de uma situação de muito alto, já estou em alto, e vou chegar num verdinho não aceitável um dia. Então, esse é o nosso, na verdade, nossa meta. É trazer o Brasil, na verdade, as organizações públicas brasileiras para o verdinho. Existe alguma possibilidade de uma informação do E-Prevenção ser utilizada num processo fiscalizatório ou numa auditoria do TCU? Não, quando nós fizemos, idealizamos o E-Prevenção, a gente não, a gente quis assim, que ele fosse um instrumento de capacitação, de formação, de educação. Então, a gente não usa o E-Prevenção para, como um levantamento de risco para uma auditoria. Aí foram muitas as reuniões com o Manoel, a doutora, assim, de que ela fez questão de frisar. Não, mas por isso que eu perguntei, porque tem essa distinção, né, do que... Porque, na verdade, a gente aprende com os erros, né? Não adianta nada a gente pensar na perspectiva só punitiva, sem a gente saber o que está, de fato, acontecendo. É como as investigações de acidentes aéreos, que partem desse pressuposto de que o conhecimento, de forma a evitar um acidente futuro, é muitas vezes mais importante do que a punição daqueles responsáveis, né? Com certeza, com certeza. E, Manuela, você poderia indicar quais medidas fariam parte deste programa de integridade, que vamos tomar por base um município, que acho que é o principal ente fiscalizado pelo Ministério Público no Brasil. Quais medidas efetivas a serem implementadas, que está dentro do PNPC, dentro do e-prevenção, daquele check que tem que fazer, não é? Sim, é. Que você poderia explicar para a gente. É, eu vou exemplificar, porque senão fica muito cansativo, assim, dizer... Cada uma delas até trouxe o questionário aqui, né? Mas, assim, basicamente, como eu citei, né? Nós temos... Nós dividimos essas medidas em cinco mecanismos, né? O primeiro mecanismo é a prevenção, o outro a detecção, a investigação, a correção e o monitoramento. Na prevenção, nós temos 18... Está subdividido em 18 questões, né? Essas questões, elas estão agrupadas também por componentes. Então, prevenção, controles preventivos, enfim. Mas, vamos supor, dentro do mecanismo prevenção, nós temos uma medida, uma pergunta, se aquela organização já realizou um programa de conscientização do que é ética ou do que é integridade, junto aos seus servidores ou seus trabalhadores, seus empregados. Então, por que isso é importante, né? Porque as pessoas precisam... A gente pensa, a partir do pressuposto, que todo mundo já sabe o que é esperado, que tipo de comportamento ético é esperado. Mas, não, muita gente não sabe. Nós fizemos uma... Traçando um paralelo, né? O TCU, recentemente, ele começou um trabalho muito intenso para a prevenção de assédio moral, assédio sexual nas instalações. E fizemos um questionário para as pessoas dizerem se elas sabiam. Ah, você considera esse ato um ato X ou Y? E elas não consideravam ou achavam que era ou não era. Então, assim, tudo parte de uma conscientização. Sim. Se a gente fizer um questionário, isso daqui é ético, não é? Eu tenho certeza que alguns vão responder de forma divergente, né? Então, isso é importante. Então, uma das boas práticas é a conscientização. A ter um código de conduta, um código de ética, criar um canal de denúncia. Os servidores, eles precisam saber se eles estiverem se deparando com aquele ato, para quem ele vai denunciar dentro da própria instituição. E olha que eu sei, eu estou falando sempre, porque às vezes as pessoas confundem, denúncia de fora, externa, do TCU, né? Um gestor praticou algum ato. Eu estou falando dentro da própria organização, né? No TCU. Canais internos. É, e atos praticados por auditores do TCU, né? Então, assim, é bom fazer essa distinção. E nós temos, fora isso, assim, a questão de você fazer um mapa, né? Você já realizou um mapa, né? De levantamento de risco. Quais as áreas em que mais poderia ter, mais vulneráveis a atos de fraude e corrupção? É uma outra pergunta. Você tem um procedimento para determinar quais são as pessoas que vão compor uma comissão de investigação sobre aqueles atos e preservando a imparcialidade e tal. Então, são práticas que visam a procedimentos que devem ser publicados por aquela organização, né? Bem definidos, transparentes, dando o caminho. É basicamente isso. As boas práticas. E tem boas práticas voltadas, por exemplo, a uma decisão informada? Onde buscar as informações para chegar àquela decisão? Dentro da gestão? Não. As estruturas necessárias para a tomada de decisão do gestor? Não, nesse sentido, a gente não tem uma boa prática. Como eu falei, assim, é lógico que quando a gente calculou, por exemplo, essas boas práticas, elas não são completas. Sim, com certeza. Porque a suscetibilidade, o nível de suscetibilidade à fraude e corrupção depende de várias outras coisas. Isso aqui foi uma metodologia em que a gente criou de todo jeito, mas assim, ela não engloba muitas outras coisas que contribuem, né? Mas nesse sentido de onde buscar a informação, nós não temos. E elas são compartilháveis. São compartilháveis, né? Então eu posso pedir emprestada aí. Claro, com certeza. É o manualzinho. Porque a gente vive pedindo coisa emprestada do TCU, né? E nos inspirando. Também acho que vale nós ressaltarmos que dentro da linha de atuação da Comissão de Defesa de Probabilidade Administrativa, a doutora Cíntia solicitou a elaboração de trabalhos, como ela mesma disse, para apresentação de propostas, de resoluções e nelas, especialmente naquela que é voltada para a atuação do Ministério Público na atividade finalística, o olhar para o fomento à prevenção, nós acreditamos tanto no PNPC que ele consta como um dos mecanismos possíveis que os colegas e as colegas podem... Acho preferencial, né? É, nós estamos como preferencial até mesmo. É verdade. Até mesmo como preferencial. Tudo, obviamente, na independência funcional do colega, mas tamanha a nossa confiança no trabalho de vocês. E nós agradecemos, o TCU agradece muito, e por isso que eu digo que foi amor à primeira vista. Porque, realmente, essa parceria com o CNMP, com o Ministério Público, ela é fundamental para conseguirmos realmente chegar no verde. É isso que eu estou... A situação do Brasil até trouxe aqui, né? Pedir atualizado isso daqui. Hoje em dia, a gente tem 2,4% das organizações não aceitável, né? É um imenso caminho aí. E o TCU, ele não tem, assim, pernas suficientes, logicamente, para... E eu acho essa união de forças, ela é fundamental, ela é crítica. E a gente tem a ferramenta, a gente tem as boas práticas, o promotor, ele vai, eu imagino que ele esteja lá e diz assim, como eu vou fazer para esse município alcançar ou implementar um programa de integridade. Então, ele fica também querendo ter um instrumento. E nós temos aqui o instrumento, estou vendendo o produto, né? Nós temos o instrumento. A ideia é divulgar mesmo. Porque eu imagino que é assim, de certa forma, ele está lá, eu imagino, né? Se eu estivesse numa situação dessa, por onde começar, né? Por onde começar com o município? Como é que eu posso incentivar isso? Só incentivar de uma forma abstrata, sem mostrar os caminhos, fica difícil. Porque a gente sabe das limitações, né? De servidores nos municípios. A gente sabe da dificuldade. E a gente estava conversando antes sobre isso, assim, até com a doutora Maria Clara. Ah, é um pacote que seja factível, né? Mas o que é que eu imagino, assim? Não seria um pacote, mas seria o progresso. O que é que é um progresso anual factível? Tudo bem, agora ele não consegue fazer tudo, implementar todas essas boas práticas. Mas o que é que ela pode? Uma prática? Eu acho que, assim, se implementar uma, já é um caminho, sabe? Já é um avanço. Então, por isso que eu vejo com muito bons olhos essa parceria da gente. Eu acho que vai gerar, a gente vai poder imprimir depois um papelzinho desse com a situação bem melhor no Brasil. Manoela, na linha do que é factível, uma pergunta. Nós sabemos que existem muitas disparidades entre os municípios brasileiros, de tamanho, de composição humana, material, enfim, de desafios. O PNPC contempla alguma orientação ou alguma divisão pensando na implantação dos programas de integridade? Pensando nisso, ou seja, município muito pequenininho, município muito grande. Há alguma diretriz nesse sentido? A gente já foi muito questionado sobre isso, assim. O pacote, ele é fechado, exatamente porque ele é um referencial. E aí, se a gente começa a fazer concessões, a gente vai distorcendo um pouco o diagnóstico de nível de suscetibilidade, né? Porque se a gente tira uma boa prática... Ah, não, você não precisa implementar essa boa prática e seu nível de suscetibilidade vai ser o mesmo, mesmo que você não implemente e o outro implemente. Então, por enquanto, o que a gente aconselha ao município é que ele adote o que ele pode, o que ele acha que pode durante aquele período. E não existe uma punição, mais uma vez, não é uma auditoria do TCU, né? É um instrumento, principalmente gerencial, né? De ele implantar boas práticas de integridade. E com nossa ajuda, uma consultoria gratuita do TCU, para que ele progrida. Então, o pacote, ele realmente é fechado. É uma trilha, né? É, a gente vê que algumas, por exemplo, principalmente na área de monitoramento, no mecanismo de monitoramento, né? Ele é um dos mais difíceis, né? Porque ele já parte de um sistema que já está todo formado e você tem indicadores de diminuição de... Indicadores de diminuição de casos de fraude, corrupção. Então, isso já é um nível muito mais elevado, né? De uma organização em que ela mede, ah, estou melhorando minha performance desse ano para o outro. É bem difícil, né? Até para o próprio TCU é algo... Mas o que a gente imagina é assim, não pense na dificuldade de cada... Pense no que você pode fazer. E aí a gente vai, aos poucos, chegar lá depois. Inclusive, eu ia perguntar, né? Para narrar algum caso de sucesso. Daí a sua resposta, né? Que a gente conversou um pouquinho antes. Foi no sentido de que o PNPC não é sobre... Isso, é sobre mudar estruturas. Então, vou mudar um pouquinho a pergunta que eu ia fazer. Há um retorno das instituições públicas que ingressam no PNPC e adotam, é prevenção, como a gente disse. Há um retorno sobre essas... Dissatisfação. Dissatisfação? Sobre essa ajuda? Então, a gente... Exatamente, essa pergunta foi feita também para a gente já. Nós fizemos uma pesquisa no ano passado, no sentido assim, você acha que o PNPC ajudou a sua instituição? Principalmente nos municípios, né? Então, havia várias perguntas, nós fizemos esse levantamento. E até não estou com os dados todos aqui, mas assim, a grande maioria, eu diria 80%, respondeu que foi de ajuda. Porque eles não sabiam por onde começar. Então, assim, eles, pelo menos eles tinham uma base do que fazer, né? O que eu vejo é isso, assim, vai ter... Eu tenho certeza que implantando o PNPC eu não vou ter casos, eu estou blindado. Não, né? Ah, eu diminuí meu número de irregularidades e a gente não conseguiu medir isso, assim. Porque teria que medir quanto tem de detecção de casos e casos, quantos são resolvidos, quantos não são. E como a gente está num momento muito incipiente ainda, por exemplo, as instituições nem medem essa quantidade de casos. Às vezes não tem nenhum canal de denúncia. Como é que você vai medir se não tem o canal? Sim, exatamente. É algo muito difícil, nesse momento, de mensurar se aquilo dali está surtindo algum efeito. Mas ele é baseado em boas práticas internacionais. Então, a probabilidade é que ele vá surtir efeito. E, na verdade, acho que existem até hipóteses nas quais sequer tem o conhecimento da amplitude, que é a palavra integridade, né? Na própria instituição. Acho que o problema pode ser até mais embaixo, digamos assim. Mas agora, viu, eu tenho que deixar claro também para quem nos escuta e nos ouve, né, doutora Cíntia, que na filosofia de nós sermos pedintes, né, sempre e sempre em prol... Sempre pedintes. Sempre. Mas sempre a disposição também. Também. Mas é sempre em prol da sociedade também, das parcerias, né? Acho que vale a pena, Manuela, falar um pouquinho também do nosso namoro também para a construção de um acordo. Verdade. Um novo acordo entre o TCU e o CNMP, principalmente para a capacitação dos nossos colegas, das nossas colegas, para atuarem na prevenção também. É. Eu até, eu comecei, doutor João, olha só, vocês estão ficando para trás, porque o Conselho Superior da Justiça do Trabalho já está fazendo esse treinamento e vocês não podem ficar para trás. Mas fizemos um acordo. Então, esse acordo é um pouco inspirado no que nós fizemos no ano passado com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nós montamos um plano de trabalho de capacitação do programa, das boas práticas. E a ideia é essa, que a gente consiga colocar nesse acordo um programa em que o TCU vai, quando demandado, e aí nós temos que analisar em que situações seria melhor no Ministério Público essa capacitação para quem, fazermos, de repente, grupos de promotores que estão nessa área, enfim. Mas estamos montando as clausas desse acordo. E a ideia também para a gente, até, na verdade, com o CNMP, eu não posso nem dizer, porque o CSJT vai ficar com ciúmes, mas assim, para a gente é até mais valioso, porque temos a outra face, que é os promotores de defesa da probidade atuarem como multiplicadores do PNPC. Então, a gente vai, na verdade, no CSJT, a gente capacitou, lógico que ganhamos, porque a gente sempre ganha, o TCU sempre ganha quando a gente fortalece as instituições, mas vamos ganhar mais aqui com esse acordo. Então, temos muito interesse. Ah, então, olha que vou pegar aí pela palavra, publicamente gravado. Muito obrigada, doutora Ana Ana, pela participação, integridade em foco. Você que nos assiste pode, deve participar também do programa, sugerindo convidados, temas, perguntas para os nossos convidados também. Foi um grande prazer recebê-la. Obrigada. O nosso convidado do próximo episódio será Hamilton Caputo Delfino Silva, que é o secretário adjunto de Informações Estratégicas e Inovações do Tribunal de Contas da União. E vai ser o episódio que encerrará essa série maravilhosa com o TCU. E o Integridade em Foco fica por aqui, por enquanto. Para ouvir esta e outras edições do podcast, basta acessar o canal oficial do CNMP no YouTube, e nas principais plataformas digitais. A gente se encontra, e o doutor João também estará, no próximo programa para falar mais sobre a defesa da propriedade, da ética e da transparência na administração pública brasileira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.